Maria Manuela Margarido, vós que ocupais a nossa terra, é preciso não perder de vista as crianças que brincam, a cabra preta passeia fardada à porta das nossas casas, derrubam as árvores fruta-pão para que passemos fome e vigiam as estradas receando a fuga do cacau. A tragédia já conhecemos, a cubata incendiada, o telhado de andala flamejando e o cheiro do fumo misturando-se ao cheiro do andu e ao cheiro da morte. Nós nos conhecemos e sabemos, tomamos chá do gabão, arrancamos a casca do cajueiro e vós, apenas desbotadas máscaras do homem, apenas esvaziados fantasmas do homem, vós que ocupais a nossa terra. Legenda por Sônia Ruberti